Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra mim tá tudo bem. Hoje, o porta-malas do meu carro vai virar a minha, ai minha cabeça, a minha casa. Eu já tenho uma ideia pra fazer a cabana. É assim, ó. Coloca aqui em cima, é, gruda aqui, e aqui, ó. Vai ficar uma cabana assim, ó. Sim, vai ficar legal. Gostei da ideia. Vamos, vai lá. Vai querer uma ajuda aí. Sobe aqui, ó. Sobe aqui pra você. Sobe aqui, ó. Vou ficar de calça, será? Vai rir. Oi, Tessu. Tá gravando? Uhum. Fizemos aqui a varandinha da Nicole, vai. A gente vai precisar de uma cadeira. Essa cadeira aqui? É, essa vermelha aqui o meu pai tá. Pra fazer a varanda. É, pra fazer o chão. E daí... Ó, mãe, você vai fazendo a varanda que eu vou fazer no lado de dentro, tá? O que que tu vai fazer lá dentro? Vou colocar uma coisa massinha que eu sei ficar de certinho. Você não tá? Eu já fiz a varanda pronta? Era só colocar a cadeira, né? Ó. Pessoal, agora eu já terminei a minha casinha. A luz tá vendo meus olhos. Opa! Eu acho que é melhor o cachorro. Assim tá melhor? Tá melhor sim? Tá. É... Ih, agora eu vou fazer um tour pela casa. Olha que legal que ficou, né, Nicole? Ficou muito legal, gente. Tem uns brinquedos aqui, ó. Uma cadeirinha. Mostra pra eles, vai. Brinquedos pra eu brincar. Tem umas pelúcia aqui, pessoal. Ainda tem um cachorrinho e um coelho ali na casa. Deixa eu entrar lá dentro. Vamos entrar lá dentro, gente? Entrar ali. Eu vou entrar. Muito legal, essa cabana. Vamos entrar, vamos entrar. Tem um tapete macio. Cabe eu, Nicole? É, se a gente se colher um pouquinho, eu acho que cabe. É. É. Cabe. Aqui é a nossa... Aqui tem um tapete. Gostou, né, do tapete macio? Gostei. Gostei. Olha que fofinho. Que legal, né? Uma pelúcia. Aí, do lado da mamãe. Tem uma árvore, tem outra pelúcia. E a Nicole hoje vai acampar aqui na casa dela. É. Virou uma casa o nosso carro. O porta-malas do carro virou uma casa, né, Nicole? Uhum. Vai pra você dormir aqui dentro se quiser, hein? Uhum. Você vai dormir? Não? Vamos ver, gente. Que legal. Bem fofinho, né? Ah, derrubou uma casa. Aqui tem comida. E eu já sei o meu jantarzinho. Suco de uva? Não, é coca. Não é coca? Tá escrito uva, mas é coca. Ih. Falgadinho. Daí dentro tem mais alguns doces, né? Sim. Eu vou deixar pra você. Então tá. Você vai comer na onde? Aqui, ó. Então vamos comer aqui. Eu já sei qual que vai ser minha mesa. Comei a luz. A luz da lua. Olha lá, pessoal. Olha lá, gente. Não sei se vocês estão vendo, ó. Mas lá é a lua. O brilho no céu é a lua. Uhum. Vamos tomar um rio aqui. Hum, que legal. Vai, salgadinho, hein? Vou. Não sei se vocês estão vendo. Pessoal, agora, agora, daqui. Agora a gente vai caçar onças. Onça pintada, né, filha? Uma filhote de onça pintada. E eu acho que eu já sei onde tem essa filhote de onça pintada. Onde que ela tá? Onde que ela tá? Cadê? Cadê, Nicola? Cadê? Onde que essa onça tá? Onde que ela tá? Onde que ela tá? Vamos por lá, ó. Vamos por lá, Nicola. Vem. Talvez. Tá não pisando o fio, Nicola. Vem. Tá aqui, mãe? Vem. Vamos ver, gente. Calma, Nicola. Calma, Nicola. Calma. Achou? Achou a onça no meio do mato? Não. Não achou? Muito. Ela fica muito transparente no meio do mato. Ela tem que passar que ela tá aqui em cima. Cadê a onça? Achou? Não dá. Não é? Cadê a Nicola? Será que ela não tá ali naquele cantinho, Nicola? Não. Tá ali. Ó, pega o celular. Pega o celular e filma aí. Porque eu não consigo chegar pra ele. Onde que tá essa onça, gente? Cadê a onça? Cadê a onça? Cadê a onça pintada? Será que ela não tá atrás dos pis ali, Nicola? Acho que ela tá atrás dos pis, hein? Aqui, ó. De trás. Será que ela saiu a onça pintada? Não, não tá aí. Embaixo do carro. Eu vou lá ver. Gente, não tamo conseguindo achar. Trocou? Gente do céu, olha só. Não tem nada no meio desse mato. Tá difícil achar. Ela foi feita pra ficar no meio do mato. Ela é camuflada demais, gente. Ela tem que ficar muito... O pelo dela é muito... Muito da cor do mato da nossa casa. Ela foi sortuda de ter uma mãe que... Vamos ver se ela tá aqui fora. Trovoado? Só vem até aí, filha. Trovoou. Voltamos a explorar. Sim, porque a gente acha que a onça não tá indo. A gente escutou um barulho. Cadê? Cadê? Eu vou ouvir. Cadê? Cadê? Cadê os pelinhos dela ali, ó? Esse menino? Vai lá, gente. Vocês estão vendo? Estão vendo ela passar no meio do mato? Vou entrar aqui no mato. Cuidado. Cuidado. Olha você não tem no mato. Não tem nada. E você vai na cobra aí no meio desse mato. Cuidado, Nicole. A gente vai ver se você pisa. Eu acho que eu sempre piso. Cadê? Cadê? Nossa, você é meu. Vai por aqui. Aqui, minha. Cadê? Cadê? Eu acho que ela foi pra ela. Vamos lá. A gente vai ter que dar uma volta. Até encontrar ela. Cadê a onça? Cadê a onça? Ixi. Vamos ver. Vamos ver. Não. Tá dando luz? Uhum. Não sei. Ah, tá, tá. Vamos ver. Ah, tô vendo. Tô vendo. Vamos, tô vendo. Ah, tá aqui, ó. Segura. Gente, a onça. Cadê o cabelo hoje? Cadê o cabelo? Vamos botar uns pelos pelos. Cadê? Cadê? Eu acho que você não tá vendo nada, Nicole. Não mata. Segura aqui. Fica parada aqui. Eu pego ela. Muito mata. Aqui, ó. Ali. Pode ser ilumina. Ah, não. Ela tá aqui, ela tá aqui. Eu tô... Ela tá subindo. Ah, subiu. Acabou. Aqui, aqui, ó. Acabou. 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 Ali, ó. Eu vi ela. Tá atrevoada. É uma estrela. Tá atrevoada. Eu vi os olhos. Gente, não vai dar pra pegar ela ali. Tá atrevoada aqui o sol. Onde que ela tá? Gente, não vai dar pra pegar essa onça hoje. Ela é muito arisca. Olha lá onde que ela tá, gente. Ela tá lá em cima. Tão vendo? Vocês tão conseguindo ver? Vamos ver se eu consigo filmar o olho dela pra vocês. Olha, ó. Tô vendo a patinha dela ali, gente. Eu tô vendo o rabo dela. Gente, tá muito difícil gastar essa onça. Trovou. Olha lá, ó. Olha lá, gente. Cadê? Cadê? Cadê aqui? Deixa eu ver lá pra isso. Nem eu tô vendo mais, gente. Ela é muito... Como é que eu tô falando? Camuflada. Não tô conseguindo mais ver. Gente, ela tá lá no meio dos espinhos. Lá não vai dar pra pegar. É, porque senão eles vão se espetar tudo. E aqueles espinhos ali, gente, céu. Se pega, né, gente? Mas até eu saio, amor. Uhum. Ele é muito ruim. Fica doendo por dias. E nós esperamos que vocês tenham gostado dessa aventura aqui no nosso quintal. Sim. Fizemos uma casa no porta-malas do carro. Né, Nicole? A Nicole já tá até cansada tanto que ela correu atrás da trovada. Eu esqueço e jogo a luz na cara dela. Pera aí. Assim? Então foi isso, pessoal. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Ativa o sininho da notificação. E tchau. Tchau.